Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Daniel Ciribelli e aqui nós vamos falar sobre ciência, espiritualidade, sonhos, sonhos lúcidos e projeção astral. Essa experiência que nós vamos conversar agora, ela aconteceu faz uns dois dias e ela veio assim como um ensinamento, um presente para ensinar conexão, vibração, sintonia. Esses dias meu filho tem estado um pouco doente, isso me deixa um pouco extenuado, cansado e vou dormir mal e tudo mais. Mas há uns dois dias atrás, há dois dias atrás, eu acho que, é, dois dias atrás, ele conseguiu dormir um pouco melhor, porque ele está resfriado. Ele dormiu um pouco melhor e eu sentei na poltrona, isso de noite, ali por volta de 11 horas, eu sentei na poltrona e comecei a ouvir o audiobook do nosso lar. Ah, e essa poltrona eu achei no mesmo dia no lixo, inclusive está em ótimo estado, já estou usando. E, então, eu sentei, sentei lá na poltrona, coloquei o fone e comecei a ouvir o audiobook do nosso lar. E chegou numa parte onde o André Luiz vai com o Lízias para um ambiente de música, eles iam ouvir música clássica. Tinha vários ambientes para tipos de músicas diferentes, para pessoas diferentes, consciências diferentes, e eles foram ouvir música clássica. Nesse ponto do áudio, eu já estava muito interessado no que estava acontecendo nos ensinamentos do André, nos ensinamentos do livro inteiro. E eu sentia que eu estava em um estado alterado de consciência, em vigília, ali, ouvindo aquele audiobook, que eu estava entrando em sintonia com aquilo. Eu realmente estava entendendo o que eles estão falando e aquilo estava servindo muito para mim. Nesse ponto, onde eles vão ouvir música clássica, me deu muita vontade de ouvir música clássica, quando eles falaram. Então eu dei pause no audiobook e procurei no YouTube música clássica, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Comecei a procurar isso. Achei algumas playlists legais e ainda sentado na poltrona comecei a ouvir. Comecei a ouvir a música, fechei os olhos e eu entrei dentro da música. As vibrações batiam em mim, meu corpo vibrava, eu senti a conexão da música. Comecei a entrar num estado muito legal, mais legal do que eu estava antes. Uma paz de espírito muito grande. Era uma meditação. Parei o áudio depois de meia hora ou 40 minutos e me deitei para dormir. Deitei para dormir, não fiz técnica energética nenhuma, movimentação energética nenhuma. Só relaxei ali com os áudios e fui me deitar. Por volta de 6, 7 horas da manhã, eu dei uma acordadazinha para ver meu filho. Olhei, estava tudo bem. Voltei a dormir. Voltei a dormir e comecei a ter alguns certos onirismos que eu não lembro muito bem. Passou e aí abriu a lucidez. Eu estava chegando em uma cidade. Na verdade, a lucidez não abriu de forma tão forte. Eu fiquei ali semi-lúcido, chegando em uma cidade, voando. Uma cidade era alta, era uma cidade grande e ela estava pairando sobre a terra. Na verdade, ela estava pairando sobre uma cidade, que até então eu não sabia que cidade era. E eu vou colocar aí no link alguma foto que ilustre o que eu estou falando, porque agora eu não estou podendo fazer edição aqui no vídeo. Mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo um link que ilustre isso que eu estou falando. Uma cidade flutuante pairando. Então eu cheguei voando nessa cidade e tentei achar o portão, um lugar para entrar. Eu queria entrar na cidade e não sabia por onde. Então eu passei procurando, voando mesmo, semi-lúcido. Eu sabia que eu estava em alguma experiência, alguma coisa, mas não estava tão lúcido assim. Então eu achei um lugar para entrar. Entrei. Quando eu entrei, eu cheguei no que me parecia uma praça, um lugar aberto. Lugar aberto, assim, uma praça. E olhei para frente. Fiquei em pé, olhei para frente, já com os pés no chão ali dessa praça. Era uma praça, inclusive, era feita de bloquinhos, bloquinhos bonitos, reluzentes. Tudo brilhava muito nesse ambiente. Tudo era muito intenso. É como se as cores falassem comigo, me passassem algum sentimento. Era muito forte. As sensações eram muito fortes. E quando eu fiquei em pé, olhei para frente, eu vi o nascer do sol. Lindo, no horizonte. E eu acima de... Flutuando em cima de alguma cidade. Eu estava em uma cidade astral, que estava flutuando sobre outra cidade que eu até então não sabia qual era. E ali abriu a lucidez. Abriu a lucidez de forma absurda. Como se eu estivesse conversando aqui com vocês agora e descobrisse que eu estou sonhando. Entendeu? Mais ou menos isso. E abriu a lucidez. E quando abriu a lucidez, eu percebi que tinha uma pessoa do lado, que até então eu não via. Eu vi essa pessoa. Não vou descrevê-la, mas era um homem. E eu vi ele, lúcido, não sabia o que fazer. Eu pensei, puxa, eu vou sair voando, que nem várias experiências. Quando eu entro em lucidez, eu saio voando em algum lugar, para curtir o momento, né? Eu sei que eu estou sonhando mesmo. Ou que eu estou em experiência extracorpórea, estou em viagem astral. Então, abri a lucidez e pensei, puxa, eu vou ficar quietinho. Eu acalmei, me acalmei, porque se eu ficasse eufórico, eu ia perder. Eu ia perder a experiência. Então, o que eu fiz? Fiquei calmo. Mantive ali onde eu estava. Mantive o pé no chão. Só olhei para o horizonte. Era lindo nascer do sol. O sol nascer entre montanhas. Olha só. Aí vamos chegar a um ponto. Ele estava nascendo entre montanhas belíssimas. Belíssimas, só que era assim, eu vendo de cima para baixo. Porque a cidade era alta. Era muito alta. E eu tentando conter euforia, pensei, poxa, vou tirar algum proveito disso aqui. Vou perguntar alguma coisa para esse cara aqui. Esse cara aumentou. Só podia ser o mentor. Então, eu perguntei para ele o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Ele me olhou assim, sabe, como se fosse um ancião super inteligente, sábio, olhando para você. Ele só me olhou assim. E olhou para frente. Como se quisesse dizer, só observa o nascer do sol. Só isso. Como se isso já, só esse momento, tudo isso que eu estava passando, já eu pudesse depois fazer um resumão, entender o que aconteceu. E tirar algum proveito disso. Ele só me mandou olhar para frente. Nem palavras eu tenho para descrever aquele momento. Na verdade, tudo isso que eu estou contando para vocês é muito pálido. É muito pálido. Estar lá, estar lúcido lá nessa cidade, com esse mentor, naquele ambiente, vendo o nascer do sol. É como o Wagner Borges falou um dia. Palavras machucam o Samadhi. Samadhi disse para ele, né, numa experiência. Eu tenho um tempo que eu vi essa experiência. Mas palavras machucam o Samadhi. É difícil explicar com palavras. Se eu pudesse passar a emoção para vocês. Mas enfim. Então, eu vi essas montanhas. Perguntei isso para ele. Ele mandou olhar para frente ali com gesto, né. Aí eu percebi. Eu conheço essas montanhas. Eu já passei de avião nesse lugar. Daí eu olhei melhor. E percebi que eu era o Corcovado, ali no Rio de Janeiro. Agora eu estou em Foz do Iguaçu. De vez em quando eu vou para o Rio de Janeiro. Minha sogra mora lá. De vez em quando eu vou lá. Difícil assim, sabe. Cara, dois anos. E aí eu vi todas as montanhas. Olha o Rio de Janeiro. Vi o Cristo Redentor. Bem de longe. Assim, só a cruzinha longe. E aí nesse momento eu fui perdendo lucidez. Mas era o Rio de Janeiro. Isso é fato. Eu estava em cima do Rio de Janeiro. E fui perdendo a lucidez. Fui perdendo a lucidez. As coisas foram ficando meio lentas assim. Eu pensei. Caramba, eu vou acordar. Não quero acordar. Está tão bom aqui. A lucidez era alta. Então, era eu ali. Então, puxa, eu não quero acordar. Aí fui perdendo ali. Fui ficando turva a visão. Eu fechei o olho lá. Quando eu fechei o olho lá. Eu abri aqui na cama. Em vigília. Abri. Não. Aí. Tá bom. A experiência foi legal. Né. Pude manter a calma. Para não perder a lucidez. Mantive tudo. E depois eu fui. De tarde já. Isso foi. Isso eu acordei de manhãzinha. Lá. Pelas. Sei lá. Sete horas da manhã. Aí de tarde. Eu estava com a minha esposa. Eu fui. Eu lembrei da experiência. Eu já tinha anotado no meu caderno. E lembrei da experiência. E pensei. Poxa. Eu vou pesquisar. Onde fica o nosso lar. A cidade do nosso lar. Vai que eu dei uma. Uma passadinha lá. Sem saber. Me levaram. Né. O mentor levou. Para dar uma esparecida. Acalmada. E aí. Na pesquisa. Eu vi que. A cidade do nosso lar. Fica alguns pontos acima do. Do Rio de Janeiro. E eu não sabia disso antes. Na verdade. Eu nem fazia ideia de. De. De onde ficava. A cidade do nosso lar. Outras cidades também. Que eu já li em alguns livros. E. Sabe. Nunca me atentei. A isso. Onde é que fica uma cidade astral. Fica acima de algum lugar. Então. Dessa vez. Por essa experiência. Eu fui pesquisar. E descobri. Que fica em cima do Rio de Janeiro. Então. Não sei. Será? Será que deu uma passadinha. No nosso lar? Bom. A verdade. É que se é o nosso lar. Ou se é outro lugar. Não importa. O que importa mesmo. É que. Quando entramos em sintonia. Quando. Quando entramos. Em sintonia com aquilo. Que faz bem. Que nos faz bem. E nos faz bem. De forma. Positiva. Tanto para nós mesmos. Quanto para a sociedade. Quanto para. Para a humanidade inteira. Quanto para a terra. Para o universo. As coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer. Você entra em sincronicidade. Com a questão que é muito maior do que você. É muita inteligência envolvida. Que nós não entendemos muito bem. E você vibrando amor. Eu estava vibrando amor ali. E ouvindo os áudios. Sentado na poltrona. Ouvindo música clássica. Eu estava vibrando amor. E não era só ouvindo. E sentindo emoções físicas. Aqui anímicas. Não. Era maior que isso. Era além. Era exteriorização. Era absorção. De energias. E isso me fez conectar. Com algo maior do que eu. Que eu não entendo. Mas que me faz muito bem. E me fez muito bem. Então acho que é isso por hoje. Vibração. Conexão. Entrar em harmonia com as coisas. Que nos faz bem. Foi um prazer estar aqui com vocês. E compartilhar mais essa experiência. Esse relato. Relato de número o que? Doze? Onze? Não sei. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.